Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e esse é o segundo gameplay de Live or Die Survival um novo jogo para Android que eu encontrei aí para testar aqui o jogo ainda não foi lançado, está em fase beta ainda mas eu estou aqui testando já para vocês e o negócio está bom, o negócio estou gostando está bem legal, o jogo de sobrevivência para vocês que conferiram aí o primeiro gameplay puderam acompanhar aí o avanço que eu tive então eu já dei uma viajada para buscar recursos e eu descobri um negócio interessante aqui pessoal olha só, essa van velha aqui ela me serve como depósito para guardar coisas e eu estava aqui que eu não tinha mais espaço para guardar nada então eu posso vir aqui na minha van e, opa, cadê? Não está aqui eu posso vir aqui nessa van velha e olha que legal simplesmente eu arrasto de um lugar para o outro aí eu desocupo ali meus lugares para guardar outros recursos às vezes tem coisa que eu não vou usar agora é o que acontece tem coisa que eu não vou usar agora e eu posso guardar eles para não ficar usando espaço aqui no meu bolso então aqui que eu vou usar só ali a que coisa interesse eu soubesse disso eu já teria feito mas eu não sabia então está aqui eu posso mais aguardar aqui tem as pedras as pedras talvez eu precise a água também é bom deixar comida ainda não tem deixa eu ver o que mais que tem aqui lá tem as árvores e tem algumas pedras vou fazer uma limpa nessas pedras aqui bom, enquanto ele faz isso, pessoal vou dar um pause no vídeo como essa parte não é tão interessante vou dar um pause no vídeo e voltar depois que ele tiver feito tudo isso, beleza? olha só, pessoal não sei não se não vou morrer agora ele está morrendo por falta de comida ah, sorte que eu achei aqui, cara repare aqui, ó que ele está dando cada vez que ele dá uma agonizada ali olha lá, ó e é menos um de energia repare ali que o verdinho ali está 0% no status ali, ó então não posso deixar que ele fique em 0% minha sorte é que tem aqui na lojinha aqui, ó tem aqui uma lata de comida deixa eu levar aqui deixa eu ver se eu consigo usar ele pra então a gente tem que tomar cuidado com falta d'água e comida, beleza? então vamos usar ah, beleza repare que ele foi pra 25% lá agora eu estou com uma lata vazia ali e estou com uma lata vazia também que está me ocupando espaço então vou ter que ir lá na van pra poder guardar então voltamos novamente daqui a pouco olha só, pessoal acabei de fazer uma lança aqui pra fazer essa lança que ela precisa de madeira e pedra, tá? com essa lança eu acho que eu vou poder me defender aí dos vilões aí que se aproximarem de mim então vem aqui na bolsa deixa eu ver se eu consigo repare que ele fica equipado com uma espada ali, ó só deixa eu ver se aquele é 1.4 se eu não me engano tá? de que roupa de... eu acho que é isso usar... isso daqui é 1 a lança fica ali bom, também estava precisando ali de de bolsa deixa eu ver se tem aqui como aqui eu tenho algumas armas ah, tem as roupas também olha só que interessante, cara eu posso confeccionar aqui uma bolsa só que que eu preciso preciso ali acho que é corda e aquela erva ali que eu tenho 20 eu só não tenho a corda tem que aprender primeiro beleza, olha só interessante, cara eu sofrendo ali fora do espaço beleza, deixa eu ver se eu consigo arrumar a bolsa eu acho que eu tenho aquele fiozinho ali lá na van então eu vou lá na van pra conseguir beleza, consegui pegar o fio lá aqui agora a gente deixa eu ver se tem olha, caras olha só eu tinha visto isso aqui antes band-aid que interessante, cara vamos pegar aqui então a bolsa agora eu consigo fazer beleza, deixa eu ver agora se ele já está utilizando deixa eu ver aqui lá já está utilizando e eu tenho mais espaço agora pra guardar mais coisas nossa, eu tô com 2% caramba, velho daqui a pouco ele vai começar a agonizar de novo ai, que merda pra que será que aquelas latas vazias ficam ali deixa eu ver aqui agora o que eu posso fazer aqui hum então beleza vamos cortar o resto da madeira aqui pessoal já voltamos beleza pessoal finalizamos de cortar a madeira aqui agora vamos ver se a gente consegue fazer as paredes aqui pra nossa casa tá então vou aqui deixa eu ver onde que eu vou até esqueci já deixa eu ver se é por aqui mesmo aqui tem uma caixa secreta qualquer recompensa pode estar lá dentro vamos pegar isso aqui pra ver né vamos deixar pra depois deixa eu ver aqui tô com 13% ali de vida de energia sei lá nossa olha o que eu fui fazer cara coloquei porta em tudo que lugar caramba caramba velho agora que eu fui perceber isso eu não acredito que eu fiz isso queria uma porta só deixa eu ver se dá pra remover isso aqui tá de móveis eu não tenho nada ainda 6% ai ai tô com medo já então vamos ver onde é que a gente vai comprar os móveis eu tinha visto esses móveis sei na onde aqui não não é aqui onde que eu vi cara não é aqui ué onde que eu vi ah tá tábua de carpintaria ué já começou ô merda vou ter que usar lata não tem jeito ele só tem 25% aqui a próxima vai que ele começar a agonizar agora eu tô frito então vamos primeiro fazer aqui a porta de carpintaria cadê 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 beleza vamos primeiro a gente nossa não vai ter não vai ter recurso filho da mãe vamos aprender deixa eu ver aqui isso daqui tem recurso caixa permite é colocar 15 itens posicione enquanto a construção tá então vamos é um baú pra gente colocar nossos itens vamos lá esse aqui também é fogo manterá você quente suas roupas secas e vai cozinhar mais fácil tá então vamos fazer um beleza isso daqui é um um jardim agora vamos posicionar nossas mobílias aqui daqui a pouco eu volto vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá